Eu acho que é dolor para eu mirar com a gente aqui. Cada vez que eu vou protestar, não vou protestar no hotel. Não vou ir em frente ao seu cantor. Não vou reunir com o ministro. E desde o sete lunes, eu ainda não tenho coragem para treinar. O casino é vergonha do hotel. Eu tenho que dizer que basta com o hotel aqui. Boa falta, boa trapa. Tudo nos leinam, boa abusar. Tudo é trabalhador aqui, é trabalhador aqui. Não tem nenhuma perspectiva. Como é que vai seguir para adelante. Antes, como o governo, eu assumi a responsabilidade. E treinam o casino vergonha para somente querer. Não há mais que o suficiente tempo. Agora, se tem sete lunes. Não tem um operador. Difícilmente nos quer que tenha algum interesse para operar o casino aqui. Mas aqui está ilustrando também a situação econômica que nós temos. Se tem sete lunes. Não tem nenhum grupo interessado para operar o casino. Então, nenhuma gente não quer raça e escorrência para vir e invertir e operar o casino. Não só no Ouro Casino tem problema. Mas em vários casinos na Aruba, tem um problema com Ouro Casino. E aí, confrontando aqui. Então, preocupação que nós temos. Não tem essa situação que o país Aruba está caminhando. Porque no momento não há aqui. Não é somente o grado de ocupação. Aqui. Reaf para aqui. Se não tem essa quantidade de visitantes. Como sempre o ministro Álvaro de Berra. Está outra broma com ele. Tem essa quantidade de visitantes. No momento não há aqui. É uma situação que vai estar tenso. E não está. O Urquim governo para actuar. E tem um destino. Esse hotel aqui. O Barceló Hotel. Arraia. Suficiente tempo para buscar operador. E não pode cumprir. E não pode cumprir. Aí, em que o leu tem a Mésera Raya. Só 48 horas. Paul Cruz. A dona. Na chefe de luna. E até dia de ao e. Não tem solução. Para um operador novo. E nenhum solução. Para a traga dona do aouro Casino.